Música Super Nani, menina terá sido mandada a bater com mais força na mesa e cuspir Quem o diz é a madrasta da criança intervencionada no primeiro Super Nani, Lisa Botelho A companheira do pai de Margarida assume que a criança não tem este tipo de comportamentos na casa deles e que o pai desconhecia o real fundamento do programa Está a decorrer hoje, sexta-feira, dia 16 de março, a terceira sessão do julgamento em prol da suspensão do programa Super Nani, da SIC O julgamento decorre no tribunal de Oeiras Em cena estão os pais da criança do primeiro, segundo e terceiro programas Segundo a revista Maria, Tiago Félix de Costa, advogado da SIC Começou por se pronunciar sobre o terceiro episódio, visionado à porta fechada na última sessão, lê-se na notícia original Ao que avança a revista, a SIC requer que o tribunal oficie decisões dos tribunais de família relativas às medidas de proteção para saber se efetivamente o programa representa ameaça para as crianças envolvidas nos programas Está neste momento a ser ouvida a testemunha Lisa Botelho, madrasta de Margarida, a menina que podemos ver no primeiro episódio Madrasta desconhecia fundamento do programa Uma das testemunhas ouvidas na sessão de hoje foi Lisa Botelho, madrasta de Margarida, a primeira criança intervencionada no programa Ao que diz a revista Maria, Lisa terá dito que a menina disse que um operador de câmara lhe disse para bater com mais força na mesa e cuspir A madrasta vai mais longe e assume que o pai só soube da participação da menina no programa por Patrícia Marques, mãe E que o objetivo era reequilibrar alguns comportamentos de Margarida O pai de Margarida terá, no entanto, assinado uma declaração de consentimento que não foi a mesma que recebeu no e-mail A tudo isto, a mãe de Margarida não terá reagido bem, e terá, mesmo, exaltado-se A SIC considerou que o depoimento não é credível A toda esta situação, Lisa assume que o companheiro não tinha noção do que ia ser o programa E que apenas deu consentimento porque teve confiança na mãe de Margarida Foi segundo ela, através dos anúncios publicitários, que a madrasta e pai de Margarida se terão apercebido do formato em si Na nossa casa não tem aqueles comportamentos, considera A senhora terá, ainda, admitido que a SIC lhes ameaçou com um processo no valor de 11 mil euros Por estes quererem ver as imagens do primeiro episódio, antes da sua emissão Parecer de Edward Levan Edward Levan, da Warner Bros, produtora do formato, também foi ouvido esta manhã no Tribunal de Oeiras Terá colaborado na produção de Supernony no Reino Unido, Estados Unidos, Brasil e China Nos seus esclarecimentos diz que, os formatos internacionais e a versão portuguesa de Supernony tem diferenças a nível técnico Mas penso que o programa português foi fiel ao formato, declarou Reino Unido, Brasil e o Brasil Obrigado.